Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar a carreta da Alegria 2 e hoje nós vamos ir com o Chaves na carreta sonho meu. Mas antes de eu começar a jogar, gente deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Gente, não deixa de assistir o vídeo até o final. O vídeo tem muitas coisas legais para vocês assistirem e compartilha bastante. E agora sim, vamos para o vídeo. E agora sim, vamos lá. 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 Oxi! Doideira! Subi logo na carreta. Chaves brincando com o perigo na carreta. Ai! Cai! Acho que eu coloquei a mão. O que é isso? Carreta do lado, ó. Carreta do lado, ó. Carreta do lado, mandando o mortal. Pia, né? Vambora Que a carreta vai meter o pé Ai Meti a cara no Pox Vou passar na frente da carreta Vou subir aqui Apesar que aqui é um perigo Se eu cair o cara lá embaixo Eu vou demorar um ano pra poder voltar A carreta ainda não subiu A carreta ainda não subiu A carreta está subindo Ai Que susto, esse aqui que caia Você é maluco Abitão Ai Quase que eu caí O que será que ia acontecer Vamos fazer a dança 10 Ah, que pena que a telegram Acho que tem Não Agora tá correndo aqui Que isso Não tá virando pra lá Que a carreta desce Sobe Atrocinha Tchau, tchau 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 Estamos chegando A Caetinha ainda não chegou Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou e fui O que será que vai acontecer Se eu pular